Olá, meus amadinhos de Sagitário, tudo bem com vocês? Eu sou Eliana Gonçalves, terapeuta quântica. Vamos lá para a leitura de Sagitário, né? Quais são as energias para Sagitário, né? O que que está acontecendo aí com Sagitário, né? Como está Sagitário? Lembrando que eu não estou fazendo leitura de tarô, tá? Eu apenas faço atendimento com terapias quânticas, né? De regressão com reprogramação emocional e mental. E mesa quântica, né? De limpeza energética e espiritual, né? Se você também está passando por algum momento da sua vida e que você não está conseguindo lidar, não consegue enxergar, né? O que está acontecendo ou sente que tem uma energia ali externa que também está influenciando na sua vida, então essas terapias vai te ajudar muito, né? E também eu tenho o trabalho, né? Eu faço a avaliação vibracional, né? Se você quiser fazer uma avaliação primeiro, antes de fazer o tratamento. Tem essa avaliação. É uma avaliação bem baratinha. O valor dela é 57 reais. Nessa avaliação eu identifico para você quais são as energias que estão atuando, o que que você precisa trabalhar, né? Se é mais o emocional, se é o espiritual, ou se é tudo mesmo. Geralmente está tudo meio que vinculado, né? Mas aí dentro dessa avaliação eu vou indicar os tratamentos mais adequados para você. Tá bom? Então se você quiser fazer uma avaliação antes também é possível. Então vamos lá. Mas no finalzinho do vídeo eu falo mais sobre as terapias. Como o Sagittariano está? Primeira carta. Ok. Nove de Ouros, né? Aqui me fala, é uma carta muito próspera, né? De uma energia muito próspera, que fala de coisas materiais. Então vejo aqui, né? Algumas pessoas se dedicando, trabalhando mais as questões do trabalho, financeiro, nove de Ouros, né? É uma energia de maturidade profissional e financeira, né? Não só em questões financeiras, né? Mas fala muito de valor, né? É um momento da sua vida onde você está num auge, assim, num momento onde nada te abala, né? Você aqui, nessa energia de nove de Ouros, você sabe do seu valor, né? Você se reconhece, você sabe quem você é. Então você não deixa nada externo te abalar. Você sabe do seu valor. Então é uma energia muito próspera, muito abundante. É um momento aqui onde vocês estão trabalhando muito, estão se dedicando muito ao trabalho, mas também é um momento onde vocês estão começando a receber, né? Os frutos desse trabalho, né? Acolher os frutos desse trabalho. Então é uma carta muito próspera. Fala aqui de pessoas que estão num momento onde tem uma visão, assim, mais ampla, né? Mais abrangente da situação, né? Então é um momento onde você não age mais com aquele tanto impulso, né? Na impulsividade, né? Porque você está ali, né? Observando. Então você vê os prós e os contras. Você consegue observar de uma visão mais ampla da situação, né? Antes de já reagir às situações, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, vamos ver o que o sagitariano não está enxergando, né? Qual que é a sombra de sagitário, né? O que os sagitarianos, mesmo nesse momento próspero, momento de manifestação, então, de repente você não está nesse momento, assim, né? Ah, nossa, minha vida financeira e profissional não está nada legal. Mas é que me fala que é um momento de maturidade, né? Então se você não está manifestando essa prosperidade aqui, aqui fala que você já tem uma bagagem suficiente para poder manifestar. Então se você não está manifestando, tem algo aqui que você não está enxergando, né? Que precisa ser trabalhado e que você precisa ver. Então vamos ver qual que é a sombra de sagitário, né? O negativo aqui. O que o sagitário não está enxergando? O carro. O carro é uma carta que ela me fala muito de caminhada, né? De jornada, de se saber o caminho a trilhar, né? O carro, o que ele faz quando a gente entra num carro? A gente precisa saber onde vai, né? Quando você entra dentro de um carro, né? Você precisa saber onde você vai, né? Mesmo que você não saiba onde você vai, você precisa ligar o carro, esse carro ter combustível para caminhar, né? Para andar, caminhar não, né? Para andar, para se locomover, né? E você precisa dar, né? Ligar, acelerar. Mesmo que você não saiba onde você vai chegar, você precisa percorrer aquela estrada que está à sua frente. Então ela no negativo, qual a energia que me vem, né? De repente eu estou sentindo algumas pessoas perdidas aí, que mesmo com toda essa maturidade, com toda essa bagagem que vocês têm de conhecimento, de valor, não estão sabendo exatamente para onde ir. Não está sabendo qual o caminho tomar, né? Aqui me fala de uma falta de ação. É como se eu entrasse dentro desse carro aqui e tipo, vai carro, vai, anda. Mas o carro não tem combustível. Se tem combustível, eu não ligo o carro. Eu não acelero. Eu só simplesmente entrei dentro dele. Mas não estou fazendo nenhuma ação para que ele saia do lugar. Então essa carta no negativo, ela me fala de uma falta de ação. Uma falta de movimento. E não só a falta de movimento, mas aquela falta de movimento por não saber o que fazer. De não enxergar para onde ir. Então muitos sagitarianos aí perdidos, né? Para quem já está nessa energia aqui, já de prosperidade, colhendo, já encontrou esse lugar aqui de nove de ouros, né? Já está desfrutando desse nove de ouros. O que está no oculto aqui é você continuar, né? Saber continuar a direção disso, né? Você não se perder na caminhada, né? Então se já está funcionando, se as coisas já estão prosperando, você já está tendo resultados, as coisas estão fluindo, você está nesse lugar de visão. Então aqui me fala, caminha, né? Caminha, não para. O que eu sinto aqui de negativo? Para quem já está nessa energia aqui. Sabe quando você já chegou onde você quer? Já está tendo todo um resultado. Só que aí você vai freando, vai desacelerando. E vai parando, né? Então aqui o conselho é, né? Para você enxergar o negativo, não pare. Não desligue o carro. Continue a sua caminhada, continue a sua jornada. Você não chegou ainda ao seu destino, né? Então se você está aqui, está respirando, está nessa 3D, é porque ainda tem mais coisas para você. E eu não estou falando só de dinheiro e financeiro, né? Mas é conquistas de valores, né? De encontrar o seu lugar ao mundo. De se reconhecer, né? Aqui, essa carta, ela fala muito de amor próprio. É o lugar onde você chegou e que tem esse amor próprio, né? E o carro no negativo, né? Me fala aqui de muitas vezes, né? A pessoa, ela não conseguir enxergar isso. Ou ela enxerga, só que ela estaciona, né? Ela estaciona e as coisas param de se movimentar. E ela vai perdendo esse brilho, essa força, essa potência. Então aqui é não deixar a sua potência desacelerar. Deixa eu ver a sombra do positivo. O que você traz de positivo dentro de você que você não está enxergando? Gente, o imperador, sagitariano, você tem esse imperador aqui dentro de você. O imperador, ele traz a força dos quatro reis, né? Das quatro forças. Ar, água, terra e fogo. Aqui ele está falando que você tem todo o potencial. Você é um rei, você é um imperador. Os reis se curvam para o imperador. Então aqui me fala que vocês têm essa força dentro de vocês. Vocês têm força de comando, força de poder, de direcionamento. Apesar do carro ter saído no negativo, o que que me fala, né? É como se vocês não reconhecem essa força dentro de vocês. Essa força de direcionamento, de empoderamento, de direcionamento. De saber o caminho a trilhar e saber ir, né? Irbora, vamos. Então aqui me fala dessa força do imperador. Aqui me fala que vocês têm todo esse poder de ir para a guerra, para a batalha. Tem muito mais para vocês conquistarem. Não se contente só onde vocês chegaram. Tem muito mais. Isso não só materialmente, mas em descobrir as suas próprias forças. A energia que me vem aqui também, com esse nove de ouros e esse imperador. Agora, vocês chegaram, de repente, em um ponto onde vocês já, vocês têm o poder, o conhecimento e a força onde vocês podem passar adiante todo o seu conhecimento. Vocês podem ser professores, mestres, iniciar outras pessoas na mesma caminhada, na mesma jornada que você já trilhou. Então, nove de ouros com esse imperador, você já tem conhecimento aqui, bagagem, o suficiente para passar isso adiante para outras pessoas. Então, se você, de repente, está desempregado, está passando por dificuldade financeira, aqui o recado é, você tem o valor, o conhecimento e a maturidade que você precisa, e dentro de você. Você precisa identificar aquilo que você é bom, aquilo que para você é tão fácil, tão fácil, que você nem percebe. É nesse dom, nessa habilidade que você tem, você pode ensinar outras pessoas. Você pode direcionar outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas a trilhar essa jornada que você já trilhou. Bom, deixa eu ver o que mais aqui, para se agitar. Então, veio muito, né, a energia do jogo de vocês, muito essa questão de valor, né? Então, valor no trabalho, em relação à prosperidade, ao financeiro, valor pessoal, né? Então, vocês estão nesse momento aqui da vida de vocês, ou se está na busca, né? Ou vocês já estão trabalhando isso dentro de vocês, né? Essa questão do valor, do amor próprio, de reconhecer essa força e esse poder dentro de vocês. Essa carta do carro, né? E aqui me fala do nosso lado, aqui também, nosso lado luz e nosso lado sombra, né? Todos nós temos, né? Só que aqui é como se você estivesse enfatizando, colocando mais energia e mais atenção no seu lado sombra. E não reconhecendo o valor que você já tem. Você já tem a força do imperador dentro de você. Você só precisa reconhecer isso e direcionar. Você não está sabendo direcionar. Não está sabendo o caminho a fazer. Então, vamos ver qual que é o conselho aqui do tarot. O que mais o tarot tem para dizer diante dessas energias que foram apresentadas aqui. A morte. Vocês estão num momento aí de renascimento. Onde você deixa morrer, deixa para trás tudo aquilo que não serve mais para você. É um momento de virada mesmo, virada de chave, né? Vocês deixarem para trás tudo aquilo que não serve mais para você. Então, quando vem a morte no jogo, aqui já não é mais uma decisão sua, tá? É o universo aqui, ó. Dando um... Não vou falar uma rasteira, né? Mas é o universo aqui agindo na sua vida, né? Ou você... Ou você... Ou você deixa morrer, ou você deixa morrer. Então, é um momento de finalização. Finalização de ciclo, né? Finalizações de... De ideias, de condicionamentos, de crenças limitantes. De tudo aquilo que você caminhou aí, né? Trouxe por muito tempo na sua vida. E chegou ao fim. Aqui é o fim. É algo que se finaliza na sua vida. Mas é algo que se finaliza para o melhor. Para que você renasça. Então, muitos aqui podem estar passando por uma finalização de um relacionamento. Finalização de um ciclo dentro de um trabalho. De um projeto. De um empreendimento. É aquilo que vem, assim... Morreu. Morreu aqui. Morreu um sonho. Morreu um relacionamento. Mas é a morte necessária. É a morte que vem. Porque você já arrastou tanto, arrastou tanto, né? Com a barriga. Já empurrou tanto com a barriga. É aquele momento que o universo vem e fala assim... Agora você não vai mais empurrar, não. Agora realmente acabou. Então, muitos aí passando por essa finalização de ciclo. E aqui o que o tarot traz é aceite. Aceite. Seis de ouro. O que é a primeira coisa que me veio aqui nessa carta, nessa energia? Não aceite migalhas. Você aceitou migalhas por muito tempo. E isso minou o seu valor. Então, aqui me faz sentido, né? Essa... Deixa eu só mirar mais um pouquinho aqui. Faz sentido agora esse nove de ouros aqui. Que é o momento onde você está reconhecendo o seu valor, né? Aqui, ó. Aqui, a primeira energia que me veio, que eles estão dizendo aqui pra mim. Você aceitou migalhas por muito tempo. É o momento de você deixar ir. É necessário você encontrar esse equilíbrio aqui na sua vida. Reconhecer o seu valor. Vamos ver o que mais vem aqui. Está muito interno, né? Essas modificações. Para algumas pessoas, isso está relacionado a relacionamento afetivo. Ao amor, né? Veio aqui uma rainha de copas. Pode ser, sim, uma finalização de um relacionamento. É onde você só aceitava migalhas, né? Você não reconhecia o seu valor aqui. Aqui eu vejo, né? Essa rainha de copas aqui, ó. Olhando pra essa taça. Você passando por este momento, né? Tem tudo a ver com essa nove de ouros aqui, né? Você reconhecendo o seu valor, né? Você olhando pras suas emoções. Você olhando, né? Aqui pra essa taça. E essa taça aqui, ela me traz uma energia da verdade, né? Que realmente é importante, é verdadeiro pra mim. A rainha de copas é uma energia de nutrição, de amor. De colo, de acolhimento. Então, é uma energia muito amorosa. Então, é você, Sagitariano, aqui, né? Você precisando dessa energia, né? Isso sendo resgatado em você. Essa energia de amor próprio, né? De autoestima. De reconhecer o seu valor. De trabalhar aqui, né? A copas, né? Fala muito da... É o elemento água. Que fala das nossas emoções. E aqui eu vejo você trabalhando isso. Olhando pras suas emoções. Mas aqui eu vejo que muitos, né? Já passaram. Algumas pessoas já passaram por essa finalização aqui. Onde vocês se viram aqui, ó. Implorando até. Pedindo migalhas. Pedindo atenção. Vocês se humilhando aqui por uma situação que acabou, que finalizou. De repente, não aceitando, né? Essa finalização. E aqui me vem falando, né? Dessa... Dessa rainha de copas. Que ela é totalmente nutridora, amorosa, acolhedora. Então, é esse amor próprio que você precisa trabalhar em você, né? O que eu vejo aqui é que muitos já vêm trabalhando. E, né? Saiu aqui a primeira carta da sua jogada. Foi esse nove de ouros. Então, aqui pra algumas pessoas, isso tá muito ligado a relacionamento, né? Se não é relacionamento afetivo, me fala de um resgate aqui de amor próprio. De olhar pras emoções, né? De olhar pro seu interno e começar a lidar, né? A trabalhar com o seu interno. O que mais? Vamos ver aqui. Exatamente isso. A sacerdotisa, né? Você se voltando pra dentro de você. Se voltando pra dentro de você, pra sua intuição, se trabalhando internamente. Então, se você não está ainda passando por esse processo, aqui é um recado do tarô falando. O caminho é esse. Talvez a falta de direção que você não tá enxergando é essa. Essa volta pra dentro de você. Se trabalhar internamente. Olhar pras suas emoções. Trabalhar o seu... Ai, meu Deus do céu. Trabalhar o seu interno. O que você tá trazendo aí dentro de você? De emoções negativas, de crenças limitantes. De tudo aquilo que você absorveu durante a sua infância. Aqui a morte, né? Então, a morte aqui, ela pode representar também essa questão interna, né? Chegou o momento de finalizar, de morrer. Todos esses padrões negativos internos que você traz aí ao longo da sua vida. Que já não fazem mais sentido pra você, né? Pra você despertar esse rei aí que você, de repente, não está enxergando, né? Porque esse rei aqui, isso é um oculto. É algo positivo que você tem dentro de você, mas está no oculto. Você não tá enxergando. Então, por essa falta de valor aqui, ó. E aqui, o caminho é... Volte-se para dentro. Volte-se para você. Volte-se para a sua força interior. Resgate o seu amor interno, o seu amor próprio. Não precisa mais essa câmera, né, gente? Tá meio esquisito. Volte-se para o seu amor próprio. Volte-se para dentro de você. Comece a se conhecer. A prestar atenção nos sinais. Que a sua espiritualidade, que as suas forças internas te mostram. Aqui me fala o quê? Na verdade, você já recebeu... Você já... Você sabe que você tem essa intuição muito forte aqui. Aqui é uma sacerdotisa. Só que você não tá reconhecendo essa força dentro de você. E muitas vezes você recebe a intuição, mas você fica na dúvida. Você acha que é coisa da sua cabeça. E não é. Estão dizendo aqui que não é coisa da sua cabeça. E que você precisa trabalhar mais isso. Trabalhar a sua espiritualidade. Trabalhar a sua energia feminina. A sua energia yin. Mesmo que você seja um homem, né? Todos nós temos a energia yin e yang dentro de nós. E aqui, essa energia yin, ela fala muito das nossas emoções. Do nosso interno. De tudo que é pra dentro, né? Então, de repente, aqui você ficou muito tempo fora. Então, é o momento de se voltar pra dentro. Então, é necessário trabalhar essa força yin, né? Que saiu essas duas energias de emoções, né? E de intuição. A sacerdotisa falando... A rainha de copas falando mais das suas emoções. E a sacerdotisa falando mais do seu espiritual. Então, você precisa trabalhar as suas emoções e o seu espiritual neste momento. Porque se você ainda não está nessa energia desse nove de ouros aqui, é isso que vai te trazer... Meu, é muita prosperidade. Nove de ouros é muita prosperidade. É muita abundância. E se você não está manifestando isso na sua vida, é porque você não está reconhecendo a sua força. Você não está direcionando. E você não está sabendo lidar com essa força que existe dentro de você. E aqui eles estão mostrando isso. Você só vai encontrar essa força dentro de você. Não é fora. Não é o outro. Não é a economia lá fora. É você. É dentro de você. O que mais, Tarô? Gente, mais espiritual do que isso, eu acho que é impossível. Sacerdotisas e o Papa. Aqui o que eles estão falando. Você vai encontrar buscando isso na espiritualidade. Dentro de você. Nas suas emoções. E no desenvolvimento da sua espiritualidade. Isso eu não estou falando para você frequentar nenhuma religião. Mas isso é opcional. Cada um vai trilhar o caminho que se identifica. Mas pode ser, gente. Porque o carmo negativo aqui, que saiu na sua primeira energia aqui. Talvez você precise de uma direção espiritual aqui. E às vezes sim, a gente precisa de um lugar. Porque sozinho, às vezes, a gente não consegue. Então, a gente precisa buscar ajuda na espiritualidade de uma pessoa que tem o conhecimento espiritual para nos ajudar, para nos orientar, para nos direcionar. E aqui, com essa sacerdotisa e esse Papa, eu sinto muito isso. E vem aqui também uma energia com o Papa, muitas vezes, de rigidez, de dogmas muito fortes que você já traz dentro de você. E que é o momento de morrer, de se transformar. E isso você está passando. E se não está passando, vai passar. E isso vai ser inevitável. É a palavra certa. Vai ser inevitável. E o que vai te trazer um direcionamento, o que vai te ajudar, é trabalhar as suas forças espirituais. Se conhecer, trabalhar as suas emoções internas. E mais aqui. E exatamente isso, né? Esse nove de espadas, né? E fala aqui do seu mental, né? É necessário encontrar este equilíbrio mental. Aqui me fala de muita preocupação, de mente muito perturbada, de muitas ideias, de coisas externas influenciando o seu mental. E junto com esse Papa e com a sacerdotisa, aqui também pode me falar que você também está recebendo ataques energéticos. Existe uma influência, até mesmo por essa energia espiritual aqui, né? Como sacerdotisa o Papa, aqui me fala que você tem muita mediunidade. Existe uma mediunidade muito ostensiva aí. E que, de repente, não está sendo trabalhada. Falta o quê? Caminho, direcionamento. Por isso você precisa buscar ajuda. Porque, às vezes, sozinha a gente não consegue. Então, me fala também de ataques espirituais. Bom, vamos ver um conselho aqui do Oxo. Tarot de Oxo. Um conselho para sagitarem. 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 Espírito brincalhão. Olha essa carta que linda aqui, né? É um palhaço. Só que, conforme ele se movimenta, você vê essas luzes vibrando, saindo dele. Aqui, o que é a primeira energia que me vem? Seja mais leve, né? Aqui é espírito brincalhão. Você precisa trabalhar essa leveza na sua vida. E fala também de trabalhar a sua espiritualidade. E trazer essa leveza, né? É vibrar na leveza. Então, esse é o conselho do Tarot de Oxo aqui, né? Seja leve. Seja livre. Não seja tão... A carta do Papa, né? Ela fala muito de rigidez aqui, né? De pessoas muito dogmáticas. Muito rígidas. De repente, rígidas o quê? Nas ideias mesmo, né? Muitas vezes, não quer mudar a opinião. Não enxerga. Colocou uma coisa na cabeça e não tira de jeito nenhum. Mesmo vendo que tá tudo dando errado. Não é aquele caminho, né? Carro negativo aqui. Mas, não muda ideia. Não busca outros caminhos, né? Então, aqui, traga mais leveza. Traga mais leveza pra sua vida. A leveza, quando você entra nessa energia da leveza, você consegue enxergar as coisas melhores, né? E os caminhos são mostrados. Porque você não tá tão tenso. Colocando tanta energia naquilo. E fica ali, ó. É fechado pra situação. Então, aqui, o conselho de Osho é esse, gente. E é isso que eu tenho pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra finalizar, falar um pouquinho das terapias que eu trabalho. Que é a terapia de regressão com reprogramação emocional e mental. E a mesa quântica, né? Que trabalha com limpeza energética e espiritual. Na regressão, na terapia da regressão com reprogramação, a gente vai identificar, principalmente, as questões do quê? Das crenças, né? Das emoções, de tudo aquilo que está aprisionado dentro da gente. Que está reprimido. E que está limitando, bloqueando, né? Eu vejo que, pra alguns sagitarianos, aí, existem algumas crenças muito fortes, principalmente, em relação ao dinheiro, à prosperidade, à liderança, ao comando, ao poder. Eu tenho uma energia aqui, de muitos foram criados, de que ter dinheiro não é bom, né? Com essa energia aqui dos seis de ouros, né? E falar disso, de que ter dinheiro não é bom. Então, ter dinheiro, se você tiver dinheiro, você não vai para o céu. As pessoas que têm dinheiro não são dignas de serem espirituais, né? De irem para o céu. Porque, ó, tá vendo? Vocês estão rejeitando o próprio poder de vocês por causa dessas crenças, desses condicionamentos, né? Então, o que a regressão, ela vai te ajudar com a reprogramação? A regressão, a gente vai identificar as emoções, os sentimentos que estão ali reprimidos. E, através de indução, de várias técnicas que eu uso, eu vou induzir, né? Eu vou te ajudar a acessar essas emoções. E essas emoções, elas podem vir acompanhadas com lembranças, memórias do passado, dessa vida, de algum momento da sua vida, na fase adulta, na fase da adolescência, na fase da criança, ou até mesmo dentro da barriga da sua mãe, ou até mesmo de vidas passadas, né? Mas isso não necessariamente vai dar sensibilidade de cada um. Mas aqui com vocês, com essa espiritualidade que vocês carregam aqui, com essa mediunidade, vocês vão longe, viu? Aqui tô falando com médios que, se não trabalham, são médios e não estão sabendo lidar com essa mediunidade. E a regressão, ela vai te ajudar a acessar aonde você, né? Você armazenou aquilo no seu inconsciente e que tá bloqueando a sua vida hoje, né? Que tá bloqueando a sua prosperidade, os seus relacionamentos, a sua vida como um todo. Então, a gente vai identificar isso, vai trazer isso à tona e vamos liberar essas emoções. Mesmo que você não acesse nenhuma lembrança, nenhuma memória, a gente vai acessar essas emoções, a vibração dessas emoções e desses sentimentos e vamos colocar pra fora e vamos reprogramar com novas informações. Tanto emocional quanto mental. Então, é uma terapia onde eu utilizo várias técnicas. Eu utilizo EFT, utilizo a mesa no meu atendimento, porque se aparecer alguma energia ali mais energética, espiritual, eu já faço o recolhimento também. Vou utilizar, às vezes aparece também alguma captação psíquica. Vou utilizar também indução de, não a hipnose, mas a indução de sessões da hipnose também. Então, eu vou trilhar com você, eu vou te ajudar a acessar aquilo ali que está trazendo um bloqueio. O valor das sessões são valores acessíveis, eu faço pacote de tratamento. E se você tiver interesse, se você já percebeu que você tem um bloqueio aí, que você precisa olhar pra isso, enquanto você não olhar pra isso, a sua vida não vai fluir, me chama aqui que eu te mando WhatsApp, me chama por WhatsApp, eu respondo você, eu vou te orientar, eu vou dar mais detalhes sobre a terapia pra você, e eu vou conversar mais tete a tete ali com você, tá bom? E se você quiser, antes de fazer o tratamento, fazer a avaliação vibracional, a avaliação vibracional, ela é bem baratinha, R$57,00, e nessa avaliação você já vai ter uma noção ali do que você precisa trabalhar, tá bom? Beijinhos, meus amores sagitarianos, espero que vocês tenham curtido, muito essa leitura, e se você curtiu, deixa o seu joinha aí, que é o que vai me indicar, se você gostou, e vamos aí, não fechar os olhos pras coisas que estão acontecendo na vida da gente, tá bom? Beijinho e tchau, tchau!